Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar para você sobre uma novidade. Na verdade, não é tão novidade assim. Era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, quando eu tinha um site chamado LOL, Literatura Online. Trata-se da sessão Talentos, que é uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no Magriço Cibernético. Mas o que é essa sessão Talentos? É uma sessão em que eu vou me dedicar a analisar textos literários, em prosa ou em verso, dos usuários do canal. Tudo para provar que a literatura de qualidade não é só aquela que é produzida pelos grandes escritores, como Machado de Assis, Essa de Queiroz, Padre Antônio Vieira, Camões, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice no Espectro. Ela também pode sair da mão de gente como nós, Medos Mortais. E como faz para participar desta sessão? Primeiro, curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal. Você não faz ideia de como isso nos ajuda em muito. Aí, então, você manda o seu texto para este e-mail aqui. Não se esqueça de discriminar no assunto do e-mail, se são talentos. Ah, como aqui é, YouTube? Não é uma sala de aula. O texto não pode ser extenso. Amor, eu não vou poder analisar um romance, uma reescrita dos Lusíadas aqui. Aqui não! Isso mesmo, como bem diz a minha amiga. Aqui não! Isso porque, para poder analisar o seu texto, eu vou ter que lê-lo aqui no canal e deixá-lo na descrição do vídeo. Para que os demais usuários tenham acesso a ele, possam lê-lo e, quem sabe, até interagir. E se você quiser que as pessoas interajam tão bem com você, você pode deixar aqui o seu contato, seja Instagram, ou TikTok, ou YouTube, ou Facebook. Ou seja, o seu texto, sendo aprovado, será divulgado aqui, será analisado aqui no Magriço Cibernético. Ah, e caso o seu texto não seja selecionado, isso não quer dizer que ele não é bom. Pode muito bem ser porque eu não tive competência para lê-lo e entendê-lo. Horas! Enfim, na medida do possível, porque eu sou professor, o que significa que, apesar de eu só dar aula e não trabalhar, meu tempo, às vezes, é escasso. Enfim, na medida do possível, com certa frequência, eu vou publicar os textos dos usuários do Magriço Cibernético. Então, o que você está esperando? Mante agora o seu texto. Já estou aqui ansioso, aguardando. Repito, o e-mail é este aqui. E coloque no assunto, sessão talentos. Um beijo literário. E até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.